Os regulamentos da temporada 2026 tem dado muito o que falar desde que foram anunciados, já que vários problemas foram notados e muitos pedidos por mudanças tem acontecido desde então. Uma das maiores preocupações tem sido o fato de que, de acordo com as simulações, esses novos carros serão muito lentos em curvas e muito rápidos nas retas, com a aderência muito menor e, consequentemente, os tempos de volta serão muito abaixo do que o normal, com informações vindas de algumas equipes indicando que os carros podem ser mais lentos que os atuais carros de Fórmula 2. Outra preocupação é a segurança, já que sem aderência os carros estariam sofrendo nas retas e qualquer mínimo movimento poderia causar acidentes sérios e, nessa semana, quem fez alguns comentários sobre isso foi Max Verstappen, que sem esconder nada disse Com certeza, as velocidades parecem muito, muito altas em alguns lugares. Com menos aderência ao downforce, isso pode tornar as coisas um pouco mais difíceis, mas não é algo que me preocupe. Depende apenas de como os dispositivos aerodinâmicos funcionam e quanto downforce conseguiremos ter, quanto eles vão permitir e quanto isso vai afetar certos lugares também. É algo que a FIA e a F1 têm que trabalhar para definir o que é seguro e o que não é. Bom, mesmo com algumas preocupações, Verstappen, assim como a maioria dos entrevistados até agora, acredita que esse regulamento ainda sofrerá alterações antes de 2026, já que o atual não se mostra muito seguro e com desempenho longe do esperado para um carro de Fórmula 1. Mas me diz aí, o que você pensa? Acha que com todas essas preocupações e reclamações, a FIA vai acabar alterando bastante esses carros até 2026? FIA vai acabar alterando bastante esses carros até 1026? E aí